Olá Guido do meu YouTube, mais um vídeo do canal do Tony, é o Tony que fala obviamente e nós temos aqui mais um vídeo para vocês, né, e como fala o título, né, se você não tivesse clicado, você não estaria aqui, né, é, como que Mobiflade tá no topo, né, velho, então, como que vai tá no topo do Mobiflade? Meu Deus está no topo do Mobiflade! Member da RIP § E aí Legal Parece que eu vou dar medo do meu vídeo Eu vou ter que cortar Eu não queria fazer nem um corte Eu não queria fazer nem um corte Não tem nenhum corte Não tem nenhum bendito corte Nesse vídeo Também é bom que eu mostro pra vocês Aquelas umas coisas Esses aqui são os meus personagens Que a gente tem que fazer o negócio E se eu não to enrolando Que eu vi que vai ter negócio E esse tipo Esse vídeo aqui é gigante Temos aqui nossa heroína principal Então vamos aqui escolher Um, dois Parece que tá usando o negócio Esse aqui são os meus que se pegaram aqui Um, dois Não, vou pegar o nuclear Um, dois Tipo, um, dois 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 Para bater, vale a armei que está. Abre o tiro no olho que não está. Abre o tiro no olho que está. O que é isso? Eu não tenho a voz de... Não, eu não tenho a voz de ninguém, mas não vou falar de... Que mora de um jogo, já é? Que suxime, não tem um negócio aqui, é que grava, entendeu? Não tem nada. Que que não desgrava, né? Que eu saí, né? Que eu não vou falar de um jogo, não tem nada, não tem nada. Eu não vou falar de um jogo, não tem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não.